Vamos pesar o gigante hoje? Vamos pesar? Você acha que a balança vai suportar ele? Já perguntei se o vidro é de alta qualidade Ou vai, então o chão não passa Morreu estrago pós-feira Pós-feira Ótimo ver se esses pesos estavam com quanto? Estava indo dormir com 144 500, 145 Quanto você acha que vai dar hoje? Você falou que perdeu o peso Perdeu o peso? Vamos ver então Nossa Quase quebrou 142 600 142 600 Mas eu estava acordando mais ou menos Esse é o maior peso que você já chegou? Eu achei isso é de 47,5 E hoje eu não dava com essa qualidade Eu estava morrendo Tem dificuldade para respirar ou esse peso é um peso bacana? Tem uma piorada já Tipo Eu sempre não tive Acordava com 140 Daí eu dormia com 142 142,5 O máximo que eu cheguei foi 122 Já ficou ruim? Meu Deus Eu tenho 1,70 né? Então eu não conseguia respirar, para dormir era ruim As primeiras vezes eu pesei 140 Daí sim, tinha sensação mórbida É pesado É pesado É muito peso E é muita comida que você tem que comer? Ah não né cara Pior que ele fala quanto que ele come Eu falo mano não é possível Não é possível É mais ou menos Vai ser o mais pesado do dia Tem 400 de arroz e 200 de carne É a mais pesada? Tem uma dessas só Não Cada mês eu passei um mamute Vamos fazer um treino do que hoje William? É uma peitiola né? Então vamos nessa né? Que o treino está pesado hoje né? Super, Tiago Lins, William Fudeu E o Johan pode puxar o treino? Ah não, o Johan não Tava tomando 3 doses de pré-treino Só pra passar o treino Tô com dó de vocês Tô com dó de vocês Já treinou pro Johan ou William? Tô com dó também Tô com dó de vocês Tô com dó de vocês Tô com dó de vocês Pesado o negócio aqui Nossa, hoje ficou Ficou esquisito O nível tá alto Eu devia ter ido pra Curitiba É verdade, o William Quando ele tava lá em Curitiba Tava legalzinho né? Agora tá no nosso território Tá sentindo o sabor agora né? Os caras tão jogando em casa Os caras sabem o caminho das pedras né? É É diferente né? Porque você já treina, você já conhece É diferente Toda vez que a gente vai pra lá, é foda É diferente 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 Tem um crackzinho aqui, fica tranquilo Danilo, só deu uma descolada e voltou Eu queria ter duas câmeras pra filmar a reação de vocês E pra ele é só suave, corpo mole, podia ter feito mais cinco Duas Duas Uma Um O Thiago é fora de sério, o Thiago ele sobra Três, três, duas Mais um, mais um, sobe Ae Ótimo, fácil O Fernando falou pra colocar mais dez, o Thiago falou não A cara dele, de alegria Caralho Bora Bora Boa, boa, boa Vai Vai, vai, vai Vai Vamos Vamos Bora 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 Muito em cima, mas dá pra ir, cara Vou pra caralho Pra ter o ponto Bum Vai Vamos Vai, ainda mais cinco Vai Um Dois Vai Vamos Quatro Mais uma Mais uma Vai Vai Caralho, se não quiser tá bem, com os caras desses ajudando né bora Top, mano. Caralho, 10, cara. O Juninho do outro. O quê? O que é o Juninho? Vamos. 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 Uma. Aê. Boa. Boa, caralho. O cara é paro mesmo, né? Eu cheguei pra caralho com a roca, velho. Puta que pariu, mano. Vé, gente. Parabéns, Arouca. Que foda. Olha a história, hein? É verdade. Parabéns aos novos pros do time aí, ó. Da hora. Parabéns. Quatro pro cards nesse campeonato na Olimpia. O Pacho, ele tá criando... O time não levou muitos atletas, né? Mas o que levou ganhou o overall. O que levou mesmo. Vai. Vai. Última. Aê. Ixi, eu tô ignorante. Ô, Donário. Tá ficando esquisito esse cara, mano. Não. Esquisito. Uma semana com os meus. Uma semana só com os meus. Então, o que é um mês. O overall vai dar bom. A diferença, né? Da hora ele tava conversando com o seu estudante. Eu falei pra ele, ele sempre treinou muito sozinho, né? Então, faz... Aí chegava aqui, às vezes, a gente podia treinar junto uma vez na semana. Tem que ser todo dia, né? Mas... Aí, todo dia, no mesmo horário. Com o mesmo parceiro de treino. Na mesma pegada que você, não tem como não evoluir. Se não evoluir, desiste. O cara já tá 12 quilos mais pesado do Curitiba. É? Você aumentou o peso ou continua... 117. 117. Chegou a hora. Todo mundo sacou agora, hein? Vou me captar, senão é tiraria. E onde é, gata? Vou tirar a minha antes do Yu, porque se ele tirar, eu já não tiro mais. Então... Eu acho que eu vou deixar quieto. Hierarquia. Vai ficar de boa hoje. Ele nem tava com tanto calor. Eu vou colocar a minha agora. Bora. Bora, senhor. Bora, senhor. Bora. Vamos, moço. Vamos, Juninho. Juninho, Juninho. Juninho, vamos. Três. Bora. Juninho. Juninho do time. Juninho do time. Olha o Juninho do nosso time. O que é que é? Caralho, Juninho, isso aí? Cadê? O que é isso aí, Thiago? O Juninho do time. Olha o tamanho do Juninho. Vamos. Vai. Cinco. Vai. Vaso vai. Vai. Bravo. Vamos lá. Vai, Liga. Vamos lá. 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 Bora. Bora. Vai. Vamos. Vamos. Vamos! Vamos! Agora, pode dar! Vamos! Vai! Erra, gente! Cara de maluco! Desculpa! Deixa o vídeo mesmo! Tira! Vai! Vamos! Filho da puta! Mais cinco! Mais cinco! Mais cinco de castigo! Vamos! 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 Vamos lá! Bora! Bora! Vem cá, 10! Vamos! 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 Isso aí! Caralho! Você vai esperar o quê? O cara tomou três doses de água pra puxar o canto! Tá quase subindo na máquina fazendo aqui a série! É bem isso, mano! Vamos acompanhar ele! Bora! Vamos! Vai, Dorinha! Vamos! Vamos! Vem! Vem! Bora! Vem! 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 Bora! Bora! Vai! Vai! Ok! Vem! Calma! É louco, mano! Que barulho! O pessoal vê a gente no vídeo assim, tipo, todo mundo junto, aí a maioria da galera fala assim, é os cara pra que isso, né? Só que, pessoal, é energia! Só energia! É diferente! É verdade! Tem aqueles vídeos lá que tem a molecada lá fora, né, viu? O moleque vai agachar, mano! Pô, você faz toda a diferença! 20 quilos, velho! Coloca 20 quilos aqui, então... 20 quilos tu tá treinando! Exato! Energia! Energia! Sintonia! Sintonia de treme! Isso é foda! Você entrar na academia, velho, você tem que estar disposto... E... O time darkness! É, pai! A gente tá lembrando aqui, que... De verdade! Os caras... Se precisar morrer dentro do treinamento, a gente morre, velho! É isso mesmo! Você tem que ter essa mentalidade! Esse é o feeling, né? A mentalidade! É, você tem que trazer essa mentalidade pra si! Você tem que estar disposto a tudo aqui dentro! Entrou aqui dentro, esquece o resto, mano! Entendeu? Deixa o resto lá pra fora! Aqui vira ou morte! Pum! 1, 2, 3 e... Bora! Vamos! Vai! Minha, minha, minha! Lógico! Boa! Vai! Tá fácil! Fácil! Isso! Isso, velho! Vai 15! Isso! Vai 15! Isso! Vamos, Will! Vamos! Vai! Vamos! Valeu! Bora! 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 Vamos, Will! Vamos! Bora, Will! Vamos! É, tá pesado o negócio aqui hoje! Aqui pra gente é uma... Dia comum! Vamos reunir numa reunião isso aqui! Uma festa, de verdade! Isso aqui pra mim não é uma festa! Isso aqui é a minha palada! É um mitin! É um mitin! Essa aqui é... Happy hour! Nosso brainstorm da marca! É, tá pesado o que é? É! 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 5 2 1 Ok Vai 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 5 Vai Vai 2 1 É Vai 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 5 Vai 1 Vai 2 1 Ok 2 2 5 Vai 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 5 1 2 3 Vamos Tá aqui para esse treino, tá muito bom, mano Colocou 20, tá? Colocou 20, quero ver vocês 3 3 3 Os treinos anteriores já tomou umas... 1 1 1 1 1 Vai 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 5 1 2 3 1 1 Gerada a máquina O rei do entretenimento da musculação Muito obrigado por isso Por estar vivendo isso Vamos Vamos Vai Cinco Vai 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 Cinco Vai 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 Vamos mais Vamos mais Vai Vamos Vamos Esse cara é o rei do entretenimento Só pra dizer que eu não tenho nada a ver com essa competição deles Não quero participar disso Tô fora, vou só fazer minha série de pôr aqui Tá virando crossfit essa pôr Vocês são visitantes aqui hoje, né? Não tô competindo com ninguém, não Vai ser uma máquina, vai Isso, isso Isso Vai 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 Puta Vai Isso Isso Vai 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 Não é competição Não tem competição O que você fez? Tence 42 Não, é competição Mas é competição Tope Vai Vamos É competição Agora eu quero mais cinco Boa sorte Boa sorte Vai Vai Isso, por favor, vai Boa, boa Nossa Isso é uma velha foda É embaçado, né mano Vai Cinco Vai 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 Aeee Porra O cara não consegue nem tirar direito O negócio ali É muito bom É muito bom Curtiu o treino, William? Que bom, cara Nunca tinha feito treino com o João Obrigado Verdade, né mano Foi uma honra Ele é um sonho Sério Um cara Um japonês olímpico Nada mais ou menos que o Dory Yates Você imagina a bagagem que ele não tem, né cara Agora disso, ele treina com baixo Melhor de tudo Tá emocionado, mano? Sempre aprende Muita coisa aí A vibe aqui tá muito boa Voltaremos mais vezes, com certeza Aí sim Tenho certeza que o João gostou de puxar um treino, né? Com esses gigantes aí, né? Ó, amei Eu amei Tem uma amizade Antes de De empresa ou de qualquer coisa A gente já Tinha amizade aí Mas não tinha Tira oportunidade ainda, né? Já arbitrou Acho que você arbitrou Quando eu virei pro também Então tipo Pô Quanto você Arramou duas ainda Eu já falei Ó, você vai vir pro pro Sempre me incentivou mesmo Assim Cara, investe, investe Você precisa de investimento Quando você tiver um pouquinho mais investimento Você vai ver e tal E deu resultado, né? Tá indo Às vezes é uma palavra Décimo Que no caso Eu tava precisando na época, né? Pra mudar a sua vida Isso Pra você virar a chave e falar assim Pô Se ele é quem aí tá falando isso Então acho que eu posso Que ele tá um pouquinho mais em mim também, né? Eu vou assistir ele ainda no palco da Olimpia Aí sim Anota, hein? Nóis No ano que vem Anota no ano que vem já Acabou o treino? É ótimo Os meninos deram trabalho Deu tudo certo? Eles deram trabalho Por isso precisava tomar o pré-treino Três doses Mas pô Puxar quatro mamutes Eu entendi Agora eu entendi Que ele tomou três doses É, entendeu? Porque ele encarou o treino juntos Ele encarou as quatro, né? Porra As quatro tá aqui, ó As quatro tá aqui, ó